TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, dentro do calendário oficial brasileiro foi escolhido um dia no mês de maio para fortalecer a luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. 18 de maio foi o dia escolhido e anualmente na ocasião ações rotineiras são fortalecidas para que nesta batalha as entidades e os cidadãos que abraçam a causa avancem na proteção dos assistidos. E eu convido agora você para acompanhar o programa É Direito de hoje que vai tratar do assunto a partir de agora aqui na TV Fortaleza. Não sai daí porque o nosso bate-papo semanal está só começando. A data do dia 18 de maio também foi oficializada no calendário da cidade de Fortaleza através da lei de número 8468, sancionada em junho do ano 2000. De lá para cá, as políticas públicas voltadas para a questão ganharam força e hoje o município reforça o combate com ações efetivas de conscientização. Confira. Música, faixas e panfletos para chamar atenção e convidar a sociedade a combater qualquer violência contra crianças e adolescentes, principalmente a sexual. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Fundação da Criança e da Família Cidadã, a FUNCI. De acordo com a Delegacia de Combate à Violência contra a Criança e Adolescente, a ADSECA, 90% dos casos o agressor é um membro da família. Então é importantíssimo que você observe, tenha cuidado com a sua criança que vai estar como membro da sua família, tá certo? Porque esse pode ser que ele seja um agressor. Então assim, uma criança ficar isolado ali com um tio, com um pai, alguém, tá? Então a família como um todo, ela tem que ter esse cuidado de não deixar seus filhos com pessoas desconhecidas ou com parentes distantes. É sempre importante você estar sempre de olho na movimentação dos seus filhos. Durante todo o mês de maio, a ação será levada aos terminais de ônibus, shoppings, feiras, universidades, rodoviária e aeroporto. Também estão previstas atividades educativas e culturais nos Cucas, Barra, Mundubim e Janguru Sul. No dia 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos, somente no primeiro semestre do ano passado, o Disque 100 recebeu quase 10 mil denúncias envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes. Além de um trabalho preventivo aqui em Fortaleza, a Rede Aquarela presta assistência psicossocial às vítimas. Em 2018, o programa realizou 2.159 atendimentos. A Rede Aquarela trabalha dentro do seu eixo da prevenção, as formações com os profissionais interinstitucionalmente, trabalha a questão das oficinas e palestras com pais também, e trabalha também a questão da sensibilização da comunidade como um todo. A prevenção é sempre a melhor solução para que você esteja aí, né, junto com essas crianças e adolescentes. Então o programa trabalha essa política de enfrentamento o ano inteiro, porque ele entende, e a Prefeitura também entende, que é importantíssimo. Quanto mais pessoas informadas, menos vai ser crianças submetidas a essa violência. E o programa É Direito de hoje recebe, para a gente bater o papo sobre o assunto, o vereador de Fortaleza, Iraguaçu, filho do PDT, um dos parlamentares apoiadores e bem atuante nesta causa. Recebemos também a coordenadora do programa Rei de Aquarela, Kelly Menezes, que vai falar mais sobre o trabalho realizado pela Prefeitura de Fortaleza. Um prazer receber vocês e mais uma vez, sejam bem-vindos, né? Como eu costumo dizer sempre, os bons filhos, a casa retorna. Kelly, que já participou com a gente, vereador Iraguaçu, filho, mais uma vez aqui conosco nesse bate-papo. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado, obrigado. Um prazer sempre estar aqui e sempre voltaremos com vários temas relevantes para a cidade de Fortaleza. Um dos meus melhores palteiros aqui de assunto, né, vereador Iraguaçu, filho. Kelly, seja bem-vinda mais uma vez ao programa É Direito. E como a gente bem disse, já acompanhou um pouquinho nessa matéria que a TV Fortaleza, né, fez e registrou em uma das ações que acontecem durante esse mês. Fala um pouco pra gente sobre esse trabalho, mas antes de falar desse trabalho, a importância de a gente levantar essa bandeira e reforçar que nesse dia 18 de maio é um dia super importante pra gente, como no geral. Cidade, Brasil. Então, primeiro agradecer, né, a oportunidade e parabenizar pela pauta. Esse espaço, ele é muito importante para cada criança e adolescente que precisa receber essa informação a respeito desse tema, que é a violência sexual. E, felizmente, no mês de maio a gente tem muita oportunidade de divulgar um amplo calendário de ações. Então, durante todo o mês, estamos realizando ações socioeducativas em vários espaços, nos cucas e em outros espaços, além de blitz, nos locais de maior concentração de pessoas, estandes informativos nos shoppings, ações de panfletagem nos terminais, no aeroporto, na rodoviária, no intuito de levar o máximo de informação para a sociedade acordar para o enfrentamento da violência sexual infantil juvenil. Kelly, só pra gente, antes de continuar falando um pouco, você coordena esse programa, coordena o programa Rede Aquarela, né, apresenta, fala um pouco mais pra quem não conhece, por favor. Então, o programa Rede Aquarela, ele é uma política pública do município, criada há mais de 10 anos, e é especializada na prevenção e atendimento de vítimas de violência sexual. Então, nesse mês de maio, estamos muito focados nas ações de prevenção, mas elas também acontecem o ano inteiro, através de oficinas e palestras, né, nas escolas, nos espaços onde tem crianças e adolescentes, e formação para os profissionais que atuam nessa área da infância. Além disso, nós temos três equipes que realizam atendimento às vítimas e seus familiares. Uma equipe que fica na delegacia, já ali disponível para atender no momento mais crítico, que é a denúncia. Uma equipe de atendimento mais continuado, que vai acompanhar essa criança e esse adolescente, sua família durante todo o período que ele precisar, para realmente superar e ressignificar a situação de violência. E uma terceira equipe que fica lá na justiça. Então, a proposta do programa é estar presente nessa rede. Ele está presente no espaço da polícia, sendo parceiro ali dentro. Ele tem uma equipe que faz o atendimento na sede do programa, que é um atendimento continuado durante muito tempo, o tempo que a criança e a família precisar. E tem também essa equipe que fica na justiça, para também acolher a criança e a família nesse momento, que também é muito difícil de ter que contar essa história, reviver um pouco dessa história. Às vezes, um ano, dois anos depois do fato, diante das autoridades, para que se possa ter a responsabilização do agressor. Então, o programa tem essa preocupação. O programa é ligado ao Afonci, não é isso? O programa é da Fundação da Criança e da Família, Cidadã. É uma iniciativa do município, é pioneiro. É o único nesse formato que nós temos no Brasil. É o único programa que ele é pensado através de várias equipes, estando presentes em vários cenários, onde a vítima vai passar e precisa de atendimento especializado. Todos esses acompanhamentos. E por que da importância de trabalhar esse dia 18 na cabeça de cada cidadão? Então, porque nós temos uma história muito triste, que é marcada por essa data, que foi a morte da criança, Araceli Crespo, que morreu em 1973 e foi vítima de uma série de violências, inclusive o estupro. A história da Araceli, ela precisa ser lembrada porque ela foi marcada por muita impunidade. Os agressores até hoje, eles estão livres e a única punição que eles tiveram foi a punição da sociedade nessa questão moral, de que ele não seja esquecido o ato praticado por eles. Então, o 18 de maio, ele traz essa bandeira de que o crime contra criança e adolescente, a violência sexual, ela precisa ser vista, ela precisa ser combatida e enfrentada. E nós não podemos deixar se repetir tragédias como a que aconteceu com a Araceli. Então, é por isso que é preciso pautar esse tema, falar desse assunto, lembrar dessa história que foi triste, mas que mostra o quanto a nossa sociedade precisa se importar e se envolver e estar protagonizando a proteção dessas crianças. É lembrar para não ser repetido, né? Exato. E ele perguntava, vereador, isso é em cima, infelizmente, desses fatos que a gente ganha força, né? E amplia isso junto com a sociedade para que, de alguma forma, a gente procure reduzir. Eu gostaria que o senhor, com as suas palavras, também fortalecesse a importância de se reconhecer, de se celebrar como uma forma, não celebrar só pela felicidade, mas, na verdade, a felicidade de terem pessoas envolvidas, pensando nessas crianças e adolescentes que sofrem isso. Afinal de contas, o senhor é atuante na causa, mas também a sua experiência dentro de toda essa questão de políticas públicas, como já esteve em frente da CETRA, né? Foi executivo, foi titulado a pasta, conseguiu conviver e acompanhar essa realidade também de perto. Essas são datas que são importantes serem lembradas para que não aconteçam novamente. São datas de luta. Eu costumo dizer que são datas de luta e um dos principais pontos da questão da violência sexual é que a violência que é acontecida dentro de casa. Sim. 70%, não sei se nesse percentual mais próximo disso, aquele que pode dar dados mais precisos, acontecem por irmão, pai ou padrasto. E, geralmente, quando é o pai ou padrasto, a mãe ainda fica contra a filha. Há uma omissão, né? Ainda tem essa dupla, essa gravada de forma dupla. Primeiro, pela questão da violência. E, segundo, pela questão de não ter, pelo menos, ali, a defesa e o apoio da família. Então, essa situação é muito crítica na nossa sociedade. Isso não é só em Fortaleza, é no nosso país. É uma realidade que, infelizmente, ainda é muito presente na nossa sociedade, mas que essas lutas, esse trabalho da Rede Aquarela, como a Kelly falou, explicou aqui o que é a Rede Aquarela, é uma ação extremamente importante, necessária, e essa parceria com o Poder Judiciário. Porque, nesse reviver, nesse reviver de tudo aquilo que ela passou, porque, geralmente, não é numa semana seguinte, né, Kelly? É um ano, dois, tem casos de dez anos depois. E aí, ela traz todos aqueles traumas, aqueles problemas que, eu não vou dizer que estavam superados, mas já estavam ali, num local, se fosse um HD, nosso cérebro, mais ali na lixeira, vamos dizendo assim, mas sempre vivo no dia a dia. E quando traz o detalhe, traz o que aconteceu, e a justiça precisa dessa, dos fatos, E a atuação nesses três pontos, né, vereador? Que abraça, acolhe, por completo. Muito complicado. Então, esse apoio da Rede Aquarela, com assistentes sociais, com psicólogos, com os profissionais da área, que vão receber aquela criança, aquele adolescente, ou, às vezes, aquela já mulher na idade adulta, mas que sofreu violência, com certeza minimiza, diminui um pouco o impacto do sofrimento, que ele nunca será esquecido, mas que, às vezes, ele está ali, guardado no local de menos lembrança, mas que, quando traz o detalhe da Constituição de Provas para punir o adressor, essa parceria da FUNCIA, essa parceria da Prefeitura com o Poder Judiciário, ela é fundamental. Então, dia 18, a gente precisa fazer essa lembrança, essa luta, e dizer para a sociedade que violência sexual, ou até mesmo importunação sexual, qualquer fraude sexual, em alguns aspectos, né, mas contra criança e adolescente é crime, nós não vamos tolerar, e aqui na Câmara Municipal, a gente vai sempre pautar, vai sempre debater, e vai sempre ser uma voz em defesa da nossa criança e da nossa adolescente, dentro do que o Estatuto da Triança e Adolescente já estabelece. A gente precisa fazer com que ele não fique só no papel. E ações afirmativas, como a Rede Aquarela, na Prefeitura de Fortaleza, é fundamental para que a gente possa ter essa garantia. E até para poder também dar essa confiança à sociedade como um todo, porque depois, né, do fato, como você bem falou, da história dessa criança que foi o marco para que se tudo começasse, depois disso, isso eu estou falando a nível, né, cidade, Fortaleza, a gente sabe o que acontece no Brasil todo. Vários outros casos ganharam repercussão, mas ao mesmo tempo que a gente sofre com a história, como aquela menina na igreja, do Conjunto Ceará. Pois é, eu já ia dizer, Alanes. Alanes. Então, a gente sofre, mas a gente também se fortalece para ir cada vez mais. Eu acho que nesse momento, não sei se vocês concordam, por favor, a sociedade, ela se une. Sim. Sim? E a data do 18 de maio, ele foi resultado de uma luta da sociedade. Quem mobilizou todo o poder público para a criação de uma lei, no ano de 2000, realmente foi um movimento social. Foram as instâncias que atuavam na sociedade civil, em várias ONGs ligadas à proteção de direitos de criança e adolescente. Então, foi a sociedade que cobrou do poder público que ele focasse nessa data e, a partir daí, nasceram uma série de ações, planos de ação, programas especializados, como a Rede Aquarela, programas nacionais que também tiveram o tempo de incentivar os estados e os municípios a criarem políticas públicas. Então, a sociedade, ela tem que ser parabenizada pela criação do 18 de maio, porque foi um fruto do movimento social. E a gente precisa lembrar que, enquanto sociedade, o nosso papel é esse, é de lutar realmente pela proteção daqueles que são mais vulneráveis, que são as crianças e os adolescentes. Que dor dá a gente lembrar da história da Alanes, não é, vereador? Exatamente. A gente até se arrepia, assim, lembrar o que aconteceu com aquela criança e que quantas Alanes já foram vitimadas também. Que nunca nós não tivemos nem conhecimento, né? Com o estupro, com a morte, com a violência. A violação dos seus direitos. A violação dos seus direitos. Então, assim, a gente fica bastante preocupado. Mas o que a Kelly falou em relação ao movimento da sociedade, isso também construiu, desde o terceiro setor, uma série de entidades que trabalham a causa da criança e adolescente. Na prevenção, na questão do vínculo familiar, nas relações familiares. Trabalha as famílias. Não adianta trabalhar só a mãe ou só a criança. Tem que trabalhar a criança, tem que trabalhar os irmãos, tem que trabalhar os pais. A família, e aí essas associações, essas entidades, esses institutos, têm trabalhado muito mais do que só a família. Têm trabalhado o convívio social. Então, isso é importante, faz uma diferença do nada. Eu digo isso, porque quando eu presidi, à época da SETO, o Conselho Municipal de Assistência Social, talvez a decisão mais atratada na minha vida pública, que eu tenha tomado, foi a de visitar uma por uma das entidades com inscrição no cadastro de entidades de assistência social do município de Fortaleza. Foram quase 200. Isso aí foi mais de um ano em visitas. Às sextas-feiras eu visitava. E boa parte dessas entidades, elas fazem um trabalho que muitas das vezes o poder público não consegue chegar. Seja na área de criança e adolescente, seja do idoso, seja das famílias, dos adultos, mas é uma ação intergeracional, vamos dizer assim. Isso faz toda a diferença. Em situações, em territórios de extrema vulnerabilidade, que muitas das vezes a política pública que é desenvolvida ali é da instituição, da associação. Tem vários casos, eu conheço vários casos. Às vezes do Ministério Público colocam essas entidades como vilãs. E não são, são parceiras, são fundamentais, são necessárias. E dentro das ações da criança e do adolescente, pode ter certeza, o terceiro setor é fundamental para barrar boa parte de ações de violência, para enfrentar a violência e para conscientizar as famílias dos direitos da criança e do adolescente e também da convivência harmônica entre todos. Hoje a gente tem situações de que determinada família tem cinco, seis, sete filhos com vários parceiros diferentes. Você imagina só a dificuldade, a dificuldade até daquela relação entre os irmãos. Exato. Então, assim, são casos da realidade, não estou inventando nada, é o mundo real e é o mundo que eu vi muitas das vezes quando eu fui visitar as entidades. Então, eu tiro o chapéu para o terceiro setor e o terceiro setor deveria ser mais valorizado pelo Estado brasileiro. Que bom a gente ouvir isso. E a gente vai continuar ouvindo um pouco mais essa sua experiência, vereador, logo após o intervalo que a gente vai fazer a nossa primeira parada. Mas já já a gente continua aqui nesse bate-papo hoje, em alusão ao dia 18 de maio, o dia de combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, aqui também em Fortaleza. A gente volta já já. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta, o programa é direito de hoje como base. A lei de número 8468, essa que instituiu no ano de 2000, o dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no município de Fortaleza, mas vem fortalecer um trabalho que é celebrado e é fortalecido nacionalmente. O dia 18 de maio, ele é um marco não só em Fortaleza, mas no país como um todo, na luta pelos direitos dessas crianças e adolescentes que são violentados. O vereador Iraguaçu concluiu o primeiro bloco na oportunidade, contando um pouco já da sua experiência, mas a Kelly faz questão de reforçar a importância, como bem disse, o vereador Iraguaçu, da necessidade e do resultado que o terceiro setor vem junto, demonstrando dentro dessa luta, Kelly. Então, é muito importante frisar que nós, da Rede Aquarela, enquanto poder público, política pública, municipal, nós contamos com a parceria de muitas instituições não governamentais que fazem um trabalho excelente nesse papel de proteger crianças e adolescentes da violência sexual. Então, grande parte das nossas ações de prevenção nas várias áreas dessa cidade contam com a parceria de instituições e nós temos a oportunidade de dar formações, oficinas, palestras para as crianças atendidas nessas instituições, bem como capacitar os profissionais para identificar qualquer indício de que uma criança possa estar sofrendo a violência sexual. Então, aqui eu já aproveito para agradecer a todos os parceiros, a maioria das ações que a gente realiza, inclusive, nesse período de maio, são com a presença desses parceiros, com a participação das crianças e adolescentes que eles atendem e dos seus profissionais. E a parceria na política de assistência social, né? Os TRES e os TRES, com certeza, um parceiro muito grande, até porque o TRES tem um programa, que é o principal programa da proteção social básica, que é o PAIF, Programa de Atenção Integral à Família. Então, fundamental. E o TRES é a violação de direitos. Então, é uma rede, né, Kelly? É uma rede. Que acaba abraçando o contexto como um todo de cada história. Exatamente, porque a violência sexual é um fenômeno muito complexo, então, nenhuma instituição sozinha consegue dar conta. Exatamente por este motivo, o nome do programa já é Rede Aquarela. Para que a gente consiga... Essa mistura, né? É... A junção. A gente consiga unir todas as instituições que atuam na área da infância e da adolescência para enfrentar esse fenômeno que é tão desafiador. Então, nisso, a Rede Aquarela, ela está o tempo inteiro em parceria com o CRAS, com o CREAS, com a saúde, com a educação, com a assistência, com todos os outros órgãos e entidades do poder público e também da sociedade civil, fortalecendo essas redes comunitárias de enfrentamento da violência sexual. E a importância desse fortalecimento para se combater, eu queria agora que os dois pudessem falar um pouco. A Kelly, que coordena esse programa e que a gente já conheceu e viu a necessidade, a importância e de que maneira ele está atuando. E o vereador, na sua experiência em dizer que a cada sexta-feira eu fui atrás de conhecer e saber como funciona. A gente está falando aqui de políticas públicas que tentam resguardar ou reestabelecer a rotina e a vida de uma criança e de um adolescente que acaba sendo da família toda. A realidade são casos e mais casos que a sociedade não tem nem noção. Não é, Kelly? Isso. Só no ano de 2018, a nossa equipe que fica na DSECA, na Delegacia Especializada, que é a principal porta de entrada das denúncias, a nossa equipe registrou 535 casos de violência sexual. E é importante esclarecer que para cada caso denunciado, as pesquisas apontam que é uma média de nove casos não denunciados. Então, a gente tem registro de 500 casos, mas existe uma infinidade de casos que não vieram à tona e de crianças que estão sofrendo violência sexual e adolescentes também e que precisam receber essa informação. Essa informação sobre esse assunto, ele precisa chegar para que essas crianças quebrem o silêncio e possam se libertar dessa violência. E às vezes também, quando um caso é denunciado e às vezes é alguém próximo, você estimula, encoraja outra pessoa que já sofreu violência a também ir lá. Porque há também uma condenação da sociedade também para aquela criança, para a vítima. E isso ainda é mais complicado ainda. Então, assim, essa parceria do sistema de segurança com a Prefeitura de Fortaleza, Via Funci, Rede Aquarela, ela é fundamental para que também diminua-se a impunidade. Como a Kelly falou, então, em cada caso, nove não são registrados. Se for 535, eram para ter sido 5.530. 535, 350. 350. Para fazer o cálculo correto. Então, a gente fica bastante preocupado e muitas das vezes existem na própria família várias crianças que foram violentadas. E essa impunidade, variador, como o senhor bem fala, na mente de uma pessoa pode dizer assim, a consequência psicológica. Na outra, às vezes essa criança, ela não sofre só a questão do emocional, do psicológico dela que é afetado, mas ela é tirada do ambiente familiar, né? Porque quando a justiça consegue ter noção e consegue saber daquela situação, as punições, né? E ela já é retirada. Então, ela já tem o emocional dela abalado, ela já tem a sensação de que eu estou só, já passa a ter que ir para um abrigo e entra naquela probabilidade de ser criada por outras pessoas. Isso a gente, né? Não tem nem noção, na verdade, é isso. É uma série de fatores, né? É, porque a violência sexual, ela é uma das violências, assim, mais cruéis para a criança e para o adolescente, porque ela desorganiza muito a família. É uma violência que, como o vereador citou, na maior parte dos casos, o agressor é alguém ou da família ou conhecido. Que já machuca mais ainda. Isso, e que já dificulta o enfrentamento, porque ali se estabelece uma relação de confiança, às vezes de dependência emocional e econômica. Então, a família normalmente até se divide, parte se coloca como protetiva dessa criança e valida o discurso, e toma atitude, parte se coloca contra, porque não quer enfrentar a crise que vai causar essa denúncia. Então, por isso que a violência sexual, ela precisa de tanto amparo, de tanta estrutura, de tanto suporte para essa família e para essa criança. Porque é comum nós receber, nós atendemos lá no programa, famílias muito fragilizadas, mães divididas diante, eu acredito ou não acredito, entre o seu sentimento em relação ao companheiro e a acusação que ela tomou conhecimento e precisa de um tempo para ela elaborar isso, para ela também se reorganizar e ser acolhida, compreendida, para exercer o seu papel de ser protetora dessa criança e não aceitar a continuidade dessa relação que é abusiva para a criança e também para qualquer família. Então, é uma violência que precisa de atendimento especializado e por esse motivo é tão importante a existência de um programa como a Rede Aquarela, que possa dar esse suporte de atendimento lá na delegacia, lá na justiça e tem uma equipe que está disponível para acompanhar a família e a criança o tempo que ela precisar e além disso tem uma equipe focada na prevenção para fazer com que toda essa informação chegue aonde tem que chegar a cada família, a cada criança, a cada instituição e essas crianças possam ter a chance de se defender e essa família possa também proteger a criança e o adolescente. E a vítima não pode ser acusada, não pode ser se transformada em vilã, ela tem que ser acolhida. Ela tem que ser acolhida, o senhor falou bem. Vereador, e nessa sua experiência desse contato pessoal direto de conhecer cada ONG, conta mais para a gente. Na verdade, a gente nessa experiência, a gente viu muita coisa. A gente viu locais que o único serviço considerado público era aquela entidade, viu locais em que ela inclusive era respeitada até pela própria questão da criminalidade, que é muito real, é um mundo real e que geralmente os parentes, os filhos, aquelas crianças da comunidade, elas passaram a ter uma oportunidade que talvez os pais dela não tiveram ou que tiveram e não aproveitaram. Então, esse trabalho do terceiro setor, para mim, é um trabalho diferenciado, fundamental, mas que precisa ter um suporte maior e eu falo de todas as políticas públicas. Todas as políticas públicas. Atuei na área da assistência social, mas em todas as políticas públicas é preciso ter um olhar diferenciado. Quando eu falo Estado brasileiro, não é especificamente o ente federado, é o poder público de modo geral. Sim. O poder público seja em nível estadual, municipal ou federal mesmo. E que esses recursos sejam direcionados para ações afirmativas, efetivas e que têm feito diferença. Então, o trabalho realmente é muito bem feito na área da cultura, na área do esporte, na assistência social. Eu vi milagres que aconteceram. E dentro das políticas públicas, sempre quando se trabalha na assistência social, tem a questão da criança e adolescente envolvidas, porque trabalha a família. E, acima de tudo, criança e adolescente acabam tendo uma visibilidade maior, até porque tem um rendamento específico através do Estatuto da Triança e Adolescente. Então, assim, muito, muito prazerosa essa experiência. Vale ressaltar também a colaboração de voluntários dentro desses trabalhos, não é, vereador? É, inclusive a Prefeitura lançou o Fortaleza Solidária, o voluntariado em Fortaleza em 2019, 2020. Eu não tenho dúvidas que vai ser uma revolução dentro da nossa cidade. Há exemplos do que já acontece em outras cidades do Nordeste, como Recife. Inclusive, a base de Fortaleza está em Recife, através do trabalho extraordinário do Fábio, que fez uma revolução lá em Recife, em Pernambuco, de um modo geral. O voluntariado é o caminho aqui para a nossa cidade, também para o nosso país. Mas precisamos estimular mais isso. As pessoas até têm vontade de ajudar, mas às vezes se ficam na sua comunidade, na sua zona de conforto. E se você tem a possibilidade de ser estimulado e tudo, aí você vai se revendo e dá a sua profissão. E isso em alguns países bem desenvolvidos, o voluntariado, ele é, inclusive, critério de desempate no concurso público. Quem tem mais horas de voluntariado. E é importante. Aqui a gente tem um exemplo da própria eleição dos conselheiros tutelares, né? A questão da sua oportunidade de trabalhar, como o voluntário conta para quem é candidato. Isso, exatamente. É muito importante iniciativas como essa de incentivar o engajamento de cada cidadão como voluntário em alguma prestação de serviço. A Rede Aquarela conta com voluntários? Hoje nós temos parceiros através das instituições. O voluntariado, não tenho ainda tantos detalhes, mas ele tem um programa que vai ter um formato de que instituições vão poder participar. Tem uma plataforma, tem uma plataforma que você vai se inscrever e dar a sua qualificação. Isso, porque toda política pública, como no nosso caso governamental, os vínculos empregatícios, eles precisam ser todos de acordo com a lei. Então, tem uma série de normas. Então, nós temos muitos estagiários que atuam no programa como campo de estágio de estudo e temos muitas ações em parceria, no caso nas comunidades, com instituições ONGs que têm todo um corpo de voluntariado. Mas, assim, retomando, acho muito importante a questão de incentivar formas de participação na sociedade. A sociedade precisa despertar no seu cidadão esse interesse em cuidar do que é coletivo, em zelar, em se envolver, em participar. Porque, assim que você vai construir um cidadão mais crítico e vai despertar nele, que é dever dele cuidar de qualquer criança e adolescente, não apenas da que é próxima da sua família ou filho. É um dever de todo cidadão, diante de uma suspeita de violência, tomar uma atitude. Então, esse sentimento de que eu faço parte, a responsabilidade é minha, ele precisa ser despertado na nossa sociedade. E nós temos, assim, na Rede Aquarela, muitas ações de mobilizar os jovens nas escolas para isso, para o papel que eles podem ter de protagonistas, né? De que cada um ali, ciente dessa informação, ele pode ser protagonista na vida de vários colegas, na própria família, com os primos, com os parentes. Então, isso é um movimento que precisa ser fortalecido, né? Levar a informação. Ampliado, divulgado. E até na ressignificação da reinclusão daquela criança, daquele adolescente. Sim, verdade, bem lembrado. O pós, o pós do trauma, o pós da violência, né? Então, todo esse trabalho aí, e o assistente social, o assistente social e o psicólogo, com certeza, fazem toda a diferença nesse processo de acolhimento. Até porque a faculdade, o estudo, a pesquisa, traz conhecimento para eles, para esse profissional, na forma da abordagem. Na forma da abordagem. Às vezes, a abordagem é o principal fator, no êxito ou não, da ressignificação daquela vida, na sociedade, naquela família. Isso. A gente, na equipe de atendimento que acompanha as vítimas a mais a longo prazo, temos relatos, assim, de superação, que são fantásticos. Do resultado do trabalho de uma equipe, né? Da maneira que foi abordada, o que se chegou, né? Que a equipe, ela é multidisciplinar, então, ela é composta por psicólogos, assistentes sociais, pelo advogado, pelo educador social, e todos têm um papel importantíssimo nesse processo de enfrentar a violência sexual, de ressignificar, de amparar tanto a criança como a família. E temos, assim, relatos emocionantes de famílias e de crianças que falam do seu, como chegaram e como estão saindo do projeto, como querem, algumas até já se engajaram, né? Para estar nesse lugar de já proteger, de já levar a informação. Era isso que eu ia te perguntar. Já teve o caso de alguém da família, eu não sei se do adolescente em si, de depois ele ter vestido a camisa, né? E dizer, deixa eu ajudar que eu posso. Sim, já tivemos muitos adolescentes, muitos familiares que se envolveram, a partir da sua história de vida, se implicaram em desejar que a sociedade, ela seja mais atenta para proteger os direitos de criança e adolescente e poder usar a sua história de vida para ser um exemplo de superação. E no programa, são trabalhados uma série de intervenções, os atendimentos, eles são todos planejados, ele é especializado justamente nisso, porque nós temos atendimentos através de grupos de criança, grupos de família, grupos de adolescente, para estratégias para trabalhar essa superação, esse empoderamento da criança, esse empoderamento da criança, do adolescente, da família, para que ele saia dali, tanto numa condição de ter superado a violência, né? Como também, ele possa ser multiplicador, seja alguém que vá levar essa mensagem de proteção para outros espaços que ele frequente. Passa a ser uma referência, né? Isso, bom saber. Não vou dizer nem como exemplo, mas assim como referência mesmo, superação, porque o ideal é não acontecer a violência sexual. Sim. Mas infelizmente é uma situação que a gente ainda convive muito na nossa sociedade, e quando tem uma pessoa que conseguiu superar, conseguiu conviver com aquela situação. Passar por tudo, né? Passar por tudo, você convive, consegue ressignificar a sua vida. Ressignificar. Esse verbo ressignificar é difícil de ser implantado na prática, e a longo prazo. E precisa de muito trabalho, um trabalho especializado, como você bem colocou. Não é qualquer profissional que está apto a exercer esse papel. Ele precisa de qualificação, ele precisa de especialização para isso. E o programa, ele tem essa preocupação em ter profissionais qualificados, preparados, formados, para fazer esse papel, para exercer essa diferença, né? Esse diferencial. Então, é muito, muito importante, assim, que as políticas especializadas, elas sejam fortalecidas. Porque, realmente, o enfrentamento de questões graves, elas requerem várias estratégias e muito conhecimento. Até porque a gente sabe que a realidade, infelizmente, não para. A gente pode passar um certo tempo não tendo conhecimento de algum caso que seja abalado, né? Assim, que venha, que seja abalado não, que venha abalar a sociedade, como o caso da Alanis, entre outros. Mas a gente sempre trabalha e meio que anda precavido e esperando, né? Uma outra notícia. Inclusive, assim, um ponto que eu acho que, a nível de sugestão, o programa Rede Aquarela, ele é um programa que já tem mais de 10 anos. É consolidado, é reconhecido. Nós já viajamos, inclusive, para os estados e municípios para apresentar essa experiência. É a convite, né? De quem queria poder replicar. Mas é importante lembrar que ele não é ainda um programa previsto em lei. Então, fica aqui a sugestão de pensar a nível, né? Ele não há consolidação. Não há consolidação. Que ele não tenha ainda uma legislação. E seria uma maneira de garantir a continuidade dele, independente da gestão. Transformar em política de estado. Fica a sugestão, vereador, para o seu filho. Já está, já está. Já está notada. A professoria já está notada. A professoria já, para a gente começar a pensar. Aproveitar, né? A gente, por uma, também agradece. Porque é nessa oportunidade, nesse bate-papo aqui, seja através do programa Direito ou em outras oportunidades, que quando há a junção de duas pessoas, né? Recentemente, a Câmara aqui consolidou várias legislações em relação à política de juventude. Foi, sim, sim. Então, isso é importante. E a política de juventude, principalmente através dos cucas, dos equipamentos, com certeza deve ser um grande parceiro da Rede Aquarela. Com certeza. Inclusive, essa semana, nós tivemos várias ações em parceria com o Cuca. E isso já acontece há vários anos, desde 2010, desde a criação dos cucas. E os cucas mudaram a realidade da juventude fortalecência. Muito, 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 muito. É a capital que, per capita, tem um investimento extraordinário. É muito superior ao segundo colocado no Brasil de capital em per capita, em juventude. E essa perspectiva de investimento é ainda maior por conta de novos equipamentos que serão construídos. Já tem mais dois cucas autorizados com ordem de serviço já dada, se eu não me engano, no Zé Valter e outro no Pissi. Exatamente. E tem a perspectiva de mais um, talvez ali na região do Grande Mucuripe, Vicente Pison, naquela região. E é importante que tenham mais cucas espalhadas na cidade, porque são equipamentos importantíssimos, diferenciados e que tem feito, nesta geração que está agora, a diferença daqui a uns 5, 10 anos, a gente vai ver, além de formar também, formar os cidadãos, mas formar atletas e pessoas de destaque no Brasil e fora do país em relação às suas habilidades. Foi um projeto que até aparentemente chegou pequeno e ganhou, né? Se expandiu de uma tal maneira... Chegou com muita desconfiança. É, achávamos que era muito gasto. As pessoas, eu acho que a sociedade não acreditava. E hoje se vê que é o investimento. Que é o investimento. A gente vai fazer mais um intervalo, mas já já a gente continua aqui o nosso bate-papo, inclusive para conhecer mais dentro desse trabalho que o programa Aquarela tem feito e fortalecido nesse mês de maio, aqui na capital, exatamente para se expandir. Essas ações de conscientização para se combater esse crime. A gente volta já já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta no nosso encontro desta semana, onde a gente trata da data de alusão, dia 18 de maio, que é o dia que se fortalece. Que se combate o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes nacionalmente. E aqui em Fortaleza tem lei para se fortalecer esse trabalho. A gente recebe, participa conosco, a Kelly Menezes, ela que coordena o programa Rede Aquarela e também o vereador Iraguaçu, filho do PDT. Ambos trabalham nessa causa e a gente hoje bateu esse bom papo aqui de conhecer mais sobre o programa, né, vereador? Na oportunidade daquele apresentar, de a gente saber da sua experiência também e saber de como é importante ações que estão sendo feitas durante, na verdade. A gente fala da semana, Kelly, mas desde o começo de maio até o último dia a programação está extensa, né? Fala pra gente. Exatamente. Na verdade a gente trabalha a prevenção o ano todo, mas no mês de maio a gente aproveita a data, né, do maio para crescer, dar mais espaço, aproveitar que a mídia também abre bastante espaço. E aí até sugeri mais uma vez aqui ao nosso representante do Legislativo que seria muito interessante criar uma campanha que marcasse uma cor para esse tema, né? Sim, já que as cores, né, esse momento de moda colorido. E ajuda quando você cria o maio laranja para falar do desejo de maio, isso facilita, isso abre discussão, isso abre espaço, isso leva as pessoas a prestar atenção. Então, assim, é um primeiro passo, né, mas é muito importante. Então, no mês de maio, nós já estamos, desde o início do mês, em um calendário extenso, né? Essa semana o vereador também citou a importância dos CUCAS, né, na vida de crianças e adolescentes. E é um dos principais parceiros que, nessa semana, nós fizemos ações socioeducativas, né, nos CUCAS. E é muito interessante ver aquele espaço levando esse tema através de peças teatrais, atrações musicais, através de apresentações de danças, todas elas trabalhadas, desenvolvidas por crianças e adolescentes, sobre esse tema, para comunicar para outros adolescentes essa temática de uma forma lúdica. E essa parceria, a Rede Aquarela Constrói com o CUCAS, já há quase 10 anos, né? E tem resultados excelentes, né? Muitos adolescentes que já se tornaram protagonistas ao tomar conhecimento desse tema e realizarem nas suas instituições, desenvolverem peças, desenvolverem raps, redações. E o CUCAS é parceiro da Rede Aquarela nesse processo. Então, é... mas além das ações no CUCAS, a gente também tem ações... Educativas, né? Educativas também em locais de grande circulação, como feiras, além de estandes nos shoppings, né? Que todo fim de semana a gente está, principalmente no Shopping Benfica, que é um dos parceiros desde o início do programa, a pensar o papel da responsabilidade social de cada empresa na proteção de criança e adolescente. E temos uma série de oficinas e palestras acontecendo, formações, fóruns. É um calendário extenso de atividades durante esse mês de maio, mas, reforçando mais uma vez, a equipe do programa Rede Aquarela, ela atua na prevenção o ano todo. E é importante, Cac, também trabalhar com a parceria com a saúde mental, porque, infelizmente, mentes doentias na nossa sociedade... Que são... que não deixam de ser o problema desses casos, né? Geralmente são. E aí, a gente tem visto violência sexual contra crianças da primeira infância. É. É um absurdo. Aliás, tudo é um absurdo, mas esse é um absurdo mais chocante, né? É chocante, é. Você vê casos de crianças de dois anos, de dois anos sendo violentados. É o que a gente não imagina que a mente humana pode ser tão doente a esse ponto. E que isso precisa, é essencial, ser trabalhado, porque o trabalhado é prevenção. Exatamente, é a prevenção. E, assim, o trabalho da FUNCI, o trabalho da Prefeitura de Fortaleza, através do projeto Rede Aquarela, que é coordenado pela Kelly, ele tem feito a diferença. Teve, em algum momento, teve algumas descontinuidades, aí, anos anteriores, mas agora está uma equipe extremamente fortalecida. Essas três equipes, como ela já bem citou aqui, e também... Levando o exemplo para fora da cidade, né? Levando o exemplo para fora. As outras cidades querem vir conhecer a realidade, o convido para essa realidade ser apresentada fora. Reflexo de que está dando certo, né? E que, com certeza, a parceria com a Política de Assistência Social, até porque a Política de Triança Adolescente é uma política da Assistência Social. É uma política tipificada no Serviço Nacional de Assistência Social. E que essas ações, em conjunto, a FUNCI tem um destaque, porque teve um recorte, uma decisão política na Prefeitura de Fortaleza, já há algum tempo, independente dos gestores, já há algum tempo, de que teria uma política para a Triança Adolescente. E vamos fortalecer, e aí eu já assumo esse compromisso aqui, em relação à sugestão que a Kelly colocou, para que a gente possa transformar na política de Estado, regulamentar essa política específica para a Criança Adolescente. Para que, independente do gestor, ela se mantenha, né? Independente do gestor, possa se manter, e que isso é fundamental. Cada vez mais, precisamos investir na primeira infância, acima de tudo. Sim. Criança Adolescente, é importante, a adolescência vai até os 17, tecnicamente falando, 17, 11 meses. Mas a primeira infância, até os 6 anos, até os 3, principalmente, os primeiros mil dias, isso é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, e que quanto menos traumas e quanto menos violações, ou não havendo violações, mais perspectiva de que esta vida daquela criança seja uma vida plena, que tenha realizações, tanto pessoais quanto profissionais. Porque quando uma criança, um adolescente, há cometido uma violência, até para constituir família, é complicado, é uma dificuldade enorme. Até porque, para ele, a família falhou em algum momento, e gerou aquela violência. E quando é um membro da família, o pai, o padrasto, o irmão, o tio, que eu esqueci de colocar o tio, que também está inserido, aí é mais complicado, porque falhou dentro de casa, e acaba perdendo a confiança na família, que é a representação mais importante que nós temos que ter na sociedade. É a nossa segurança, né? Com certeza. Por isso, reforço a importância de ter realmente uma política pública especializada, porque a família, infelizmente, ainda aparece como principal agressor. E se ali, no espaço onde a criança e o adolescente deveriam ter proteção, ele está sendo vulnerabilizado, né, ele está sendo agredido, é sinal de que o Estado precisa atuar através da política pública. E rápido, né? Todas elas, e rápido. E, infelizmente, a criança e o adolescente muitas vezes só vai contar com as políticas públicas, ou do agente de saúde que vai visitar e vai ter que ter um olhar de perceber algo diferente, ou da professora que na escola observa, ou dos técnicos do CRAIS que acompanham, observam, ou de alguns profissionais de ONGs que também acompanham. Um vizinho que perceba. Ou um vizinho que perceba. Se é o caso da denúncia, né? Então, é por isso que é tão importante, no caso da violência sexual, que as políticas públicas trabalhem em parceria, como o vereador citou. Nós temos as redes que o programa Rede Aquarela articula, a gente articula uma rede de instituições em cada regional, para que saúde, educação, assistência, a segurança pública esteja ciente do que é esse fenômeno, capacitada e atue todos em conjunto diante de um caso. Porque eu preciso que cada profissional da segurança pública saiba o que é a violência sexual e saiba como atuar e saiba como lidar. E até de que maneira perceber, né? Isso. E da mesma forma, os profissionais de saúde, os profissionais de educação, os profissionais de assistência. E o papel da Rede Aquarela está, nesse momento, articulando as redes, como também formando, ministrando capacitações para esses profissionais. E a gente já alcançou um número enorme de profissionais capacitados. O nome disso é prevenção, não é, vereador? Tem uma frasezinha que, para mim, diz muito. Quando é para garantir o seu direito, a mim importa. Porque, às vezes, diz que não se mete na vida. A mim importa. Garantir de direitos, a gente tem... Todos nós fazemos parte desta sociedade e precisamos nos importar. Então, a gente tem que se meter mesmo, então, para garantir o seu direito, a mim importa. A mim importa. Não espere acontecer com você. Exatamente. Kelly, só para finalizar, nas informações, a programação ainda se estende. Quem quiser saber mais as atividades que continuam ainda ao longo desse mês, tem o site, em que local eu posso buscar essas informações? Então, tem o site da Prefeitura, tem o link para o programa Rede Aquarela. Então, lá está toda a programação. E, além disso, nós temos os telefones de contato, e-mails, tudo disponível. E é importante que as pessoas busquem, busquem participar das atividades, busquem divulgar esse tema. Hoje, a gente tem as mídias tão acessíveis, a gente divulga tanto conteúdo. Divulguem um conteúdo... Compartilhem, né? Isso, vamos compartilhar uma informação que pode chegar como luz e libertação na vida de uma criança e de um adolescente. Então, cada um pode fazer muito no seu ciclo pessoal, no seu ciclo social, divulgando a campanha, divulgando todas as... As atividades, né? As atividades, divulgando as mídias que estão acontecendo, cartazes, né? Eu trouxe aqui o folderzinho da nossa principal campanha nesse mês de maio. Então, onde você vê esse símbolo, é o símbolo que a Prefeitura já trabalha há quatro anos para lembrar esse tema da violência sexual. E a gente trabalha ele principalmente no mês de maio. E é muito importante que a gente fale sobre esse assunto, porque sexualidade, tudo que envolve sexualidade, ainda é um tabu. E nós estamos experimentando retrocessos de que a escola hoje está tendo mais dificuldade de prevenir porque existe um tabu de falar a respeito de tudo que está relacionado à sexualidade. E é importante que fique claro, é preciso que a criança tenha informação sobre a educação sexual, sobre esse conteúdo, para que ela possa se defender, que ela possa identificar. Uma criança que não tem essa informação, ela é mais vulnerável a ser manipulada, a ser conduzida, a ser vítima de violência sexual. Então, a gente precisa reafirmar a importância da educação sexual dentro das escolas, a importância de falar desse tema, porque é muito difícil ainda a gente comentar qualquer coisa relacionada à violência sexual, porque está ligada a esse tema sexualidade. Não consegue nem identificar o certo, do errado, se não tiver informação. Kelly, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui no Programa É Direito, em nome de todos da equipe, de a gente poder conhecer mais, saber mais sobre esse trabalho, saber dessas atividades, desse fortalecimento, esse trabalho que previne, que conscientiza, e que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Por favor, leve a nossa gratidão a todos, obrigada pela sua participação, vereador também, a gente agradece mais uma vez, parabéns pelo trabalho, Kelly, parabéns pelo trabalho, vereador Aguaçu Filho, e que a gente possa se unir, que seja através do É Direito e de qualquer outra oportunidade, como bem disse a Kelly, de multiplicar. Então, considerações finais, fiquem à vontade. Eu agradeço, como eu disse, é importante que a mídia paute esse tema, agradeço a você, Karim, por pautar novamente, e quero deixar aqui o recado, que cada cidadão reflita sobre o seu papel de proteger criança e adolescente, porque é algo que é um dever, não espere que aconteça com alguém próximo, para que você se importe. Pense que a criança e o adolescente, muitas vezes ele não tem ninguém nesse papel de proteção, às vezes o agressor é justamente quem deveria proteger, Então, cabe a cada cidadão fazer sua parte. E vamos aqui fazer sempre a denúncia de situações que porventura venham a acontecer, de violação de direitos, mas, acima de tudo, a gente está sempre acompanhando, cobrando e contribuindo com o desenvolvimento das políticas públicas de prevenção acima de tudo, mas também de fortalecimento de ações, de projetos como Rede Aquarela, para que a gente possa ter um trabalho voltado para a criança e adolescente, e que tenha um acompanhamento adequado, caso, infelizmente, possa vir a acontecer a violação, a violência sexual, e temos que fazer esse enfrentamento. Não podemos esconder, temos que colocar adiante para a sociedade, conhecer, porque, infelizmente, é uma realidade que nós temos vivenciado. É duro conviver, mas tem que... Mas é a realidade, infelizmente. Mas quando há prevenção, a gente conhece mais, a gente consegue perceber, e quando a gente percebe, a gente denuncia. Denuncie você também. A gente vai ficando por aqui, obrigada por sua companhia, e o programa Direito está de volta na próxima semana aqui na TV Fortaleza. Não esquece o nosso encontro marcado todas as sextas-feiras, às 8h40, no Inédito, aqui. TV Fortaleza, canal aberto, 61.4, mais pertinho de você. Até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Apesar da Casa do Povo do Povo. A CIDADE NO BRASIL